A Muitos Anos Quando a paz era bendita E a nossa planta era dourada, Guarani As noites frias abrigavam com frarias O ritual que o índio canteiro traz em si E nesses tempos, nesses anos sentimos Onde a inocência vigorava sem saber Não existiam, com confécias desavenças Eram folhidos, grãos do novo renascer Pois foi ali que foi plantada a semente Pra germinar na esperança do amanhã Com mandorinhas espalhando a toda gente Esta bonança que é negado de Tupã Pois foi ali que foi plantada a semente Pra germinar na esperança do amanhã Com mandorinhas espalhando a toda gente Esta bonança que é negado de Tupã A cada vez que brotaram a flor no canto A cada vez que verdejaram os arrozais Será plantada novamente a paz inteira Serão lembrados os primeiros ancestrais Vamos seguir As pecadas da vontade Engasgo e mando ao trote em cada amanhecer Mesmo com toda vez que fez Da humanidade Que hoje em dia Só nos faze tristeza Pois foi ali que foi plantada a semente Pra germinar na esperança do amanhã Com mandorinhas espalhando a toda gente Esta bonança que é negado de Tupã Essa bonança que é negado de Tupã Esta bonança que é negado de Tupã Quí Alors Ascrã é gigante A 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 má Com mandorinhas espalhando a toda gente